Esse condomínio é um condomínio exclusivo para quem gosta de cavalo, exatamente. Esse condomínio permite você ter um cavalo dentro da sua propriedade. A gente está do lado aqui do Jockey Club de Tampa e as casas, quase todas nesse condomínio, são acima de um Acre. Um Acre é mais ou menos meio hectare, meio campo de futebol. E a casa de hoje que eu vou te mostrar na sequência agora, tem seis quartos, cinco banheiros, piscina e espaço para o cavalo. Vamos lá correndo! São quase 400 metros quadrados. De novo, um Acre, meio hectare, metade de um campo de futebol. Quando você entra na casa, você já vê uma porta francesa muito legal. A casa é de 2011, ela está com cores escuras, faz parte da tradicional cultura americana. É uma arquitetura e uma decoração um pouquinho mais exclusiva. Para lá são dois quartos, hoje eu mostro a sequência. Lá na Suite Master, aqui é a vista que você vai ter da piscina. E essa daqui é a parte principal da casa. É bom que você tenha uma visão geral, cozinha, sala de café da manhã, desculpa, ali na frente é a sala de jantar e aqui o estar. Lá atrás tem uma outra casa. Isso aqui é muito comum. Quando as casas são muito grandes, a gente sempre tem outra casa. Vem comigo, vamos correr para cá e vou te mostrar, aproveitar e vou te mostrar essa outra casa. Tem uma porta que separa. Esse banheiro aqui, então, serve a casa e também a piscina. Quando a gente passa aqui, a gente consegue ver a piscina lá. E aqui, ó, é a porta da casa auxiliar. Aqui é uma outra casa. Você pode ver, ó. Tem uma porta também, dupla, uma porta francesa. Cozinha toda montada. Essa daqui é especial para quem quer ter o pai e a mãe perto, um parente, para morar junto. Essa daqui é a famosa In-Law Suite. Por que que é In-Law? Porque tem o quarto, cama de casal, closet e o banheiro com a banheira. Eu vou te chamar aqui para você ter uma ideia. Aqui é a porta de acesso exclusiva para casa, né? Então, você tem o seu pai e a sua mãe morando com você e aqui é a entrada. Então, eles podem estacionar ali, tem uma garagem para lá. Você entra por aqui, direto na casa. Olhando daí, você consegue ter uma ideia melhor. Aqui, então, é a entrada da casa auxiliar. Da casa do pai e da mãe, do visitante, do avô e do avó. Bom, é uma casa extra dentro da casa. Isso aqui é um ponto muito positivo aqui nos Estados Unidos. Antes de retornar para a casa principal, eu queria te mostrar. Aqui é um outro quarto dentro da casa. Então, tem a suíte master lá e um quarto auxiliar aqui. Isso aqui é muito bacana. É uma parte totalmente privativa da casa. Agora, vamos ver o restante. A casa é muito bem estruturada. Aqui é uma cozinha, uma bancada bem larga. Ela está com os appliances novos. E essa parte aqui é muito interessante. Vamos lá. Vamos visitar aqui a parte da piscina. Olha só. Aqui a gente vem na parte externa da casa com a piscina. Então, olha. Conta comigo quantas portas francesas. Uma aqui, uma ali que está vindo da suíte master. Aqui uma gigante com quatro folhas. E lá da casa auxiliar. E aqui a parte mais divertida da casa, a piscina. Então, é um casal que está se aposentando. Eles estão fazendo o famoso downsize. Aqui é muito normal nos Estados Unidos. A família cresce, os filhos se mudam. E o casal fica sozinho e eles fazem o downsize. O que significa isso? Eles vendem e mudam para um lugar menor. Essa daqui é a casa onde eles recebiam todos os filhos com os netos. Imagina só. Ela me falou que ela tem mais de sete netos. Imagina só as festas, a bagunça. Mas não é só isso. Eu quero mostrar para vocês toda essa estrutura externa. Olha só. Você tem espaço para ter cavalo. Porque o condomínio permite. Aqui eles fizeram uma parte externa de churrasqueira. De parte de realmente tipo um outdoor kitchen. E aqui de novo, a parte da casa muito bem estruturada. Aqui então a gente entra para divisórios dos dois quartos. Dois quartos no banheiro. Aqui para trás a câmera está indo. Dá para ver que o quarto é grande. Tem uma bancada ali com uma janela. Foi muito bem construído. A gente passa pelo banheiro. O banheiro precisa de uma reforma. 2011, já está um pouquinho desatualizado. E esse aqui é o quarto de troféus. Esse proprietário está vendendo a casa. Então essa casa aqui, ela tem um preço especial para quem gosta de rock e quem gosta especialmente do life. Depois que eu falei que a casa tinha seis quartos, conta comigo. Suite master, um. Lá embaixo, dois. Casa auxiliar, mais dois. Cinco. Aqui em cima, no segundo andar, a gente tem toda essa área aqui de um loft com um TV, uma sala de TV, com um banheiro e o sexto quarto. Olha só. Eles fizeram um escritório. A casa tem muito espaço. A gente está falando de 400 metros quadrados. O nome do condomínio é Twin Branch. Grava esse nome. Temos aqui agora no banheiro, no banheiro da suíte master. Olha só. Bastante espaço, shower de vidro. A banheira aqui com a vista para a frente da casa, com bastante luminosidade. Aqui, quando a gente vem para o quarto, a gente vê o closet separado dele e dela. E aqui você consegue ter uma ideia, vindo lá do banheiro e do closet, do tamanho do quarto, sempre com portas de correr, portas abertas francesas, com espaço para a piscina. Então você pode estar aqui no quarto, dar um mergulho no meio da madrugada, volta para o quarto. Isso aqui é algo bem interessante. Deixa eu te mostrar um pouquinho a parte de fora da casa. Aqui então, são três espaços de garagem. Lá, a casa adicional. Então você tem aqui esse driveway aqui. E olha aqui, olha aqui como são os vizinhos. Olha aqui, vem comigo. O terreno é todo esse aqui. A casa, ela vem toda cercada. Aqui você tem uma ideia dos vizinhos. Casas de excelente nível. É raro você encontrar um condomínio onde você consegue colocar tudo junto no terreno. Às vezes, eu já falei isso, inclusive num vídeo lá sobre onde moram os brasileiros. Os condomínios, eles têm o HOA, que eles são muito rígidos. Eles controlam se você pode colocar um RV, um motorhome, um carro. Esse aqui não, esse aqui você pode ter, olha ali, o vizinho dele tem um barco. Você pode colocar um RV. E você pode ter ainda, o melhor de tudo, você pode ter cavalo. Sabe aquela quadra de tênis que você idealizou na sua cabeça? Sabe aquela piscina gigantesca? Sabe aquele campo de futebol? Tudo isso é possível. Tem terreno que sobra. E aqui está a casa, o terreno todo está aqui. Tem mais toda essa lateral aqui. Ou seja, realmente é uma casa para quem quer ter cavalo, quer ter motorhome, quer ter barco. O que você imaginar, você pode. Esse condomínio é super flexível. É um condomínio desenhado e feito para isso, para essa finalidade. Para você ter todos os brinquedinhos americanos na sua casa. É um condomínio desenhado e feito para isso, para essa finalidade. É um condomínio desenhado e feito para isso, para essa finalidade.